Oi, galera! Como vocês estão? Gente, hoje nós vamos falar sobre algo muito quente. A cor é hielo. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito quente. A cor dela é hielo. O que vocês acham que é? Fica lá no céu, é hielo, muito quente. Vocês sabem o que é? Bom, lá na página 20, on page 20, on your books, there is this thing. Tem essa coisa lá na página 20. O que será que é? It's a... O que é isso aqui? Um sol. E como é que a gente fala sol em inglês? Sun. Repeat. Sun. Nós, então, vamos ter que color. Vamos ter que pintar o sun, ok? Color the sun. You need to color the sun, ok? Repeat. Sun. One more time. Sun. Que cor que o sun é? What color? It's the sun. The sun is yellow. O sun é amarelo. So, you need to color with yellow. Sun. Yellow. Repeat. Sun. Yellow. Very good. Sun. Yellow. Repeat. Sun. So, you need to color the sun with yellow, ok? Vocês tem que pintar o sol de amarelo. Very good. Guys, today our class is finishing. Bye-bye and see you. Tchau, tchau.